Sabia que reflexo esbranquiçado nos olhos pode ser sinal de câncer infanto-juvenil? Assim como dores nos ossos, febre prolongada, palidez, caroços, perda de peso, manchas roxas e dor de cabeça e vômitos. Fique atento se os sinais persistirem. Quem conhece os sintomas responde mais rápido ao câncer infanto-juvenil. Com o diagnóstico precoce, as chances de cura são maiores que 80%. Acassi